Música Antes do grande dia do concurso para eleger a mulher mais bela do estado do Piauí, as candidatas se reuniram em um jantar para conversar, relaxar e se confraternizar. Elas, claro, estavam belíssimas. Música O encontro contou com a participação de convidados especiais. O promoter Nelito Marques e o missólogo Evandro Razi também estiveram no encontro e fizeram uma breve análise do nível das concorrentes do concurso deste ano. A grande força que é a TV Cidade Verde, nos seus 25 anos, merecedora, a TV no caso, de celebrar esse jubileu de prata com um show de mulheres bonitas, que é o logomarca do Piauí, são as suas mulheres belas. E esse ano, minha amiga, o Deus do céu nos ajudou, né? Nós estamos aí com 15 lindas candidatas, lindíssimas mesmo. O meu companheiro do Rio Grande do Sul, que nos honra com a sua presença, selecionou 5, eu já fico com as 15, certo? Eu estou muito feliz com o nível das candidatas que o Piauí está apresentando para o seu povo e irá apresentar para o Brasil, né? Eu tenho certeza que nesse grupo de candidatas participantes, 5 delas têm perfil hoje para disputar em ponta com as outras candidatas dos outros estados brasileiros. Eu acredito, sim, que o Piauí vai fazer uma boa escolha. Hoje, os concursos internacionais buscam mulheres com perfil de top model, com perfil mais esguio, mais alongado, mas sem esquecer que beleza é fundamental. E outra coisa que é fundamental também é a atitude, né? A mulher que sabe e quer muito ser Miss. Esse é o diferencial. No jantar, as belas participaram de uma eleição para escolher a Miss mais simpática. Nenhuma candidata se recusou a votar. Todas as 15 concorrentes votaram para escolher a Miss simpatia. Mas é claro que a gente não vai revelar o nome. A gente vai passar agora os votos para a organização que vai computar. E você só vai saber quem é a Miss simpatia 2011 aí no palco. E você só vai saber o nome. Tchau, sim. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma